Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, um texto muito conhecido, eu quero só fazer uma reflexão sobre o que Deus colocou no meu coração a respeito desses perdidos, Lucas capítulo 15 versículo 4, Lucas 15, 4, diz assim, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la verso de número 8, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la verso 12, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda, verso 13 e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, nesta hora pelo poder do nome de Jesus amém, glória a Deus nós estamos com a temática anual que tem por propósito falar de retomada, de recomeço de reconquista, de reaver aquilo que se perdeu de ir à luta, de não entregar os pontos de acreditar que apesar das dificuldades, dos problemas das crises, dos obstáculos nós em Cristo, somos mais do que vencedores nosso propósito é mostrar a você que você não deve se preocupar com o tamanho do seu adversário o que você deve ter o cuidado é do tamanho da sua intimidade com Deus não há adversário nenhum que possa sobreviver e ter êxito na vida de alguém que mantém um alto nível de intimidade e de relacionamento com o Eterno se nós entendermos isso vamos parar de temer os problemas e vamos entender que há algo que podemos fazer que pode transformar a nossa vida numa vida vitoriosa e o que é isso? uma linha de relacionamento íntimo com Deus certo? uma afinidade muito grande pautado nisso nós vamos usar esses textos que são textos extremamente conhecidos e que fala de duas perdas e de uma decisão de se perder na verdade o filho nós não podemos chamá-lo de perdido porque enquanto a ovelha se perde no campo é verdade um homem tem 100 ovelhas diz o texto em algum momento essa ovelha se perdeu se perdeu por não ter a consciência certo? por não ter o raciocínio se perdeu porque o pastor as vezes pode ter relaxado em observá-la em prestar atenção que ela estava ficando longe demais no que diz respeito a ovelha não é obrigação da ovelha tomar conta de si mesma no que diz respeito a ovelha é uma obrigação do pastor de ver onde ela está se ela está se aproximando do abismo se ela pode ir para águas certo? que corre o risco de cair molhar sua pelagem e ela se afogar certo? a ovelha não tem a obrigação de tomar conta de si mesma então em algum momento talvez esse pastor que tinha 100 ovelhas ele acabou fraquejando em seu sistema de observação ele acabou não prestando atenção descuidando e isso permitiu com que essa ovelha foi embora porque que a ovelha foi embora? porque ela não notou que estava indo porque que a ovelha foi embora? porque o pastor se distraiu ela não foi embora porque queria ela sumiu então já que ela sumiu o pastor então prende as 99 e vai em busca daquela que partiu ele procura com diligência o que indica que não foi tão fácil de achá-la mas ele acabou achando e trouxe chamou seus amigos e comunicou que recuperou a sua ovelha perdida e agora fez uma festa Jesus então muda e diz agora que uma mulher primeiro ele diz um homem tem 100 ovelhas agora ele diz uma mulher tem 10 dracmas e ele diz e essa mulher perde uma dracma que ao contrário da ovelha não pode se locomover provavelmente essa mulher colocou essa dracma num local onde ela não estava muito firme e ela acabou escorregando caminhando por baixo de um de seus móveis ela não sumiu de forma proposital aliás ela nem sabe que está sumida enquanto a ovelha pode até sentir falta das outras 99 e notar que está sozinha a dracma não sente falta das outras 9 apesar de um dia terem sido 10 quando olhamos para uma perda de 100 ovelhas e se perde uma ovelha nós vemos uma perda de 1% quando nós olhamos agora 10 dracmas e a perda de uma dracma nós vemos 10% nós estamos vendo que Jesus está com propósito de oferecer uma mensagem bem ampla primeiro que ela transpõe o gênero primeiro ele diz que um homem perde depois ele diz que uma mulher perde o que me parece que ele quer globalizar ele quer maximizar a extensão de sua mensagem dizer que ela é para homens que ela é para mulheres me parece que ele quer dizer que algumas situações aquele que se perde vai se sentir sozinho e outras o que se perde nem sequer tem noção de que está perdido é a história da dracma a mulher acha a dracma varrendo procurando com a mesma diligência que o primeiro procurou sua ovelha varre a casa acende a lâmpada e encontrando a dracma também dá uma festa mas agora Jesus muda para um pai que tem dois filhos o assunto agora não é mais um por cento nem dez é cinquenta é uma perda muito grande ao contrário das duas dracmas ou da dracma perdida e da ovelha o filho não se perde o filho escolhe ir embora ao contrário da dracma e da ovelha que os proprietários vão atrás o pai não vai atrás do filho porque o filho não é propriedade dele o dono o dono da ovelha vai atrás dela porque a ovelha pertence a ele a mulher vai atrás da dracma porque ela é dona da dracma o pai não vai atrás do filho porque o filho não é dele enquanto ovelha e dracma desapareceram numa estrutura que não existe amor o pai quer o filho por perto e vai dar também uma festa quando ele volta mas o pai não vai atrás do filho foi o filho que resolveu ir embora mas preste atenção o texto diz que esse pai tem dois filhos e o mais moço deles procura o pai com o desejo de ter os seus próprios recursos de ser dono do seu próprio nariz é isso que a bíblia está dizendo me parece que o que a bíblia quer sinalizar não é por um garoto por um jovem mas sim por um espírito aventureiro por uma mentalidade de pessoas que acham que são capazes de serem autossuficientes nós fomos criados e estabelecidos e formados debaixo de uma lei hoje eu estava almoçando com meu filho mais novo e nós estávamos discutindo sobre isso sobre dependência sobre independência e sobre interdependência quando nós olhamos um bebê o que é um bebê? algo ou alguém totalmente dependente ele não come ele não bebe ele não se limpa ele não sobrevive se não tiver alguém para cuidar dele e o que que ele vai ter que descobrir com a vida? que ele depende de seus pais de sua mãe para amamentá-lo de pessoas para afastá-lo do perigo mas conforme ele vai crescendo ele vai almejando se libertar dessa dependência e buscando ser autossuficiente ele já não quer mais que você segure o copo de vidro ele não quer mais que você dê banho nele ele não quer mais que você segure as mãos porque agora ele já acha que consegue andar sozinho ele fala sozinho ele vai onde quer ele quer chegar a hora que quer ele quer comprar o que quer ele quer fazer o que quer por quê? porque outrora ele foi dependente agora ele almeja ser independente o que quer Legenda Adriana Zanotto